é isso aí galera do youtube estamos aqui pessoal com mais esse vídeo é um vídeo rápido espero ser breve eu quero neste vídeo responder algumas perguntas que as pessoas estão me mandando aí até no whatsapp né criando informações é pessoas que trabalham de princípio né iniciantes com esse tipo de aparelho que é o microondas fono elétrico enfim muitos aparelhos que a gente mostra aqui eu quero mostrar para vocês aí respondendo algumas perguntas de alguns amigos nossos que estão iniciando é as perguntas principais são como identificar os defeitos do microondas como saber se a placa está queimada como começar a localizar os defeitos quando chega na casa do cliente como saber o que acontece com microondas nesse microondas eu também não conheço ele viu galera esse aqui eu tô pegando já peguei essa marca esse perfect que é uma marca estranha eu chamo isso aqui de microondas talvez sem marca né é mais mais seria isso então quero dizer para vocês que não é uma marca muito boa ele é da panasonic e os microondas panasonic eu não vejo nunca vi nada de bom neles na verdade hoje é difícil encontrar esses microondas porque é muito antigo e não tem nada muito importante mas quero mostrar para vocês como localizar os primeiros defeitos esse aqui eu não peguei ainda agora abri e vou iniciar esse vídeo para vocês e nesse vídeo quero tentar mostrar para vocês como localizar os defeitos tá ok por onde começamos primeiro passo nós vamos ter que tirar essa essa capa de cima nesse gabinete pode ver que ele tá totalmente abandonado esse microondas aqui tava praticamente no lixo mas é esse que eu quero usar para mostrar para vocês que mesmo tendo no lixo ainda tem jeito né mesmo tendo pifado danificado sendo de marca ruim ainda você consegue de repente consertar e botar para funcionar esse aqui tá jogado as traças mas a gente pretende ver se ele ainda dá um resultado bom então tá ok vamos virar ele aqui aonde nós temos os parafusos pode ver que ele está abandonado que ele tá jogado as traças como eu falei então a gente não é um microondas que está sendo usado ele foi jogado há muito tempo aqui é estava jogado praticamente no lixo e a gente resolveu eu resolvi pegar ele do lixo praticamente que ele já é lixo e tentar voltar a fazer ele funcionar vamos ver quem sabe nesse vídeo ele possa ainda funcionar se caso ele não funcionar nesse vídeo mas eu quero dar o passo para vocês do que eu falei os primeiros passos para localização de defeitos em microondas a princípio caso nesse vídeo não tenha a conclusão vocês podem aguardar que quando é no próximo vídeo provavelmente já tem a conclusão então eu vou tirar essa capa dele aqui o gabinetes e você tirou os parafusos puxa ele para trás tá puxa ele porque ele é encaixado lá na frente então vamos lá olha aí puxa ele com as duas mãos ele sai olhando assim aqui dentro até não tá tão feio né pode ver olhando aqui assim tá até bonitão porque a maior parte da feiura e da sujeira era por fora agora vamos colocar um multitestezinho vamos ver como multiteste se apresenta algum defeito aqui e qual o tem que ter um defeito porque para estar no lixo tem que ter um defeito aqui temos um fusível então você tem o direito de testar quando você não sabe por onde começar se você tiver um multiteste no aparelhinho desse aqui tá alguns chama de multímetro você coloca na escala x1 ok ou então aqui nessa escala de continuidade que tem um símbolo parece ser um símbolo de um diodo tá escrito bus que é de buzina né olha aí tem um símbolo de som ali tá ok então vamos lá pegando as duas pontas multiteste não importa qual sem o aparelho tá na tomada fora da tomada viu galera cuidado com esse tipo de consequência tá não testa o aparelho na tomada tira da tomada e faça seus testes depois que a certeza que tá fazendo então pode usar a tomada mas sem energia nenhuma agora só no multiteste aqui colocamos na escala x1 e vamos colocar nas duas pontas do fusível as pontas de prova não importa o lado tá ok não tem lado fusível não tem lado tá aqui indica que o fusível não está quebrado tá não está arrebentado não tá queimado então agora vamos fazer o seguinte vamos usar uma ponta de prova do multiteste qualquer uma delas em uma pontinha da tomada certo do aparelho do chicote do aparelho aí vamos colocar lá no fusível vamos colocar no fusível o ponteiro andou então se o ponteiro andou quer dizer que não está quebrado esse lado do fuzido do do cabo do chicote chicote tá bom lado agora vamos ver o outro lado esse lado vamos testar aqui é mais para lá um pouquinho tá que a perna dele tá aqui ó andou também então quer dizer que o chicote tá bom o rabicho que chamam né tá tudo ok bem então agora nós vamos passar por uma outra parte então pessoal agora nós vimos que tá tudo bem o rabicho que é o fio né alguns são de cabo de força tal cada um tem jeito de falar fala que você achar melhor vimos que tá tudo bem ali então vamos fazer uma outra coisa vamos colocar como segundo passo né como se fosse o segundo passo vamos pôr na tomada e vamos ver se acende o painelzinho aqui na frente se acende ou se salta fogo se dá um bip alguma coisa faz normalmente microondas é assim ou funciona ou não faz nada ou talvez salta fogo então nós não estamos prontos para as três ou quatro coisas vamos lá vou colocar na tomada 110 aqui tá pessoal ele é para ser 110 volts tá vamos colocar ó qualquer tomada não deu sinal nenhum mas acendeu o painel não deu aquele bipzinho que é normal dos microondas mas o painelzinho que acendeu vamos digitar alguma coisa ver se dá algum sinal olha aí deu um bom sinal agora vamos digitar mais números coloquei um minuto e 23 agora vamos ver se liga tá pessoal vamos ver se liga ligou olha aí ligar ele está ligando vamos deixar um pouquinho de tempo e aí vamos tentar ver se ele esquenta esquenta se ele esquenta né acendeu a luz até agora não fumaciou aqui o único de único dever é esperar um pouco né a esperança é que funcionar se eu explodisse né não funcionar funcionou não explodiu quer dizer tá mais ou menos bom eu posso até cancelar só falta 20 segundos aí nós vamos ver se ele aquece tá acabando o tempo dele vamos ver se ele dá aquele bipzinho no final provavelmente até aí tá bonito então agora nós vamos fazer um teste ver se ele esquenta se ele aquece né vamos ver se ele aquece vai pegar um copo de água vou colocar aqui dentro assim não se sente nenhum calor tá fica tudo frio mas vamos colocar água para ver se sai algum grau de temperatura aí tá ok olha aqui pessoal ele tá sem o prato né você é um prato aí mas eu vou colocar sua água aqui do ladinho para nós ver se tá aquecendo se está crescendo então nós já temos mais algo para dizer para vocês a princípio vamos ver se esquenta essa água e se esquentar água aí temos mais uma coisa para ver aí pressão também ver se tá girando o prato tá ok para saber se está girando o prato vai ser fácil demais nós colocamos alguma coisa aqui e observamos de fora para ele girar vamos colocar um pouco tempo vamos colocar aqui 30 segundos vamos aqui apertar potência onde é que tá potência potência 9 não deve ser ok né agora ligamos olha aí parece que tem algum piripaque aqui vamos ver vamos cancelar tudo vamos apertar potência 10 e agora vamos apertar o tempo vamos ligar funcionou vamos tentar observar aqui se nós conseguimos ver mas é difícil para ver ele é muito escuro esse painel esse vidro né da porta então a gente não consegue ver se está girando ou não então para saber se está girando vamos ter que ligar ele um pouquinho só de tempo e tirar abrir a tampa para ver se movimentou lá dentro né então pessoal aí tá os primeiros passos de descobrir como está o microondas o que está funcionando e o que não está funcionando os primeiros testes é importante o chicote o fusível depois tirando da tomada sem o aparelho está na tomada porque é muito perigoso muito perigoso o magnetron você não pode estar ligado de maneira nenhuma a não pode testar o magnetron com microondas ligado também a bobina o diodo então você tem que ter alguns cuidados porque traz perigo certo eu vou para pausar ele aqui para ver se deu uma esquentadinha se ele tiver esquentando olha aí realmente ele está aquecendo bem certo pessoal tá aquecendo então não temos mais problema nessa parte agora vamos tirar da tomada e vamos continuar mostrando aqui para vocês aonde você precisa ainda testar para saber como está o funcionamento dele e aonde encontrar os problemas tá deixa eu mostrar para vocês aqui os principais pontos que vocês precisam saber se está funcionando se está ok ou não são então primeira segunda e terceira chave tá ok pessoal começa geralmente na de cima testando ela se for necessário tira esse fio para poder testar com o multiteste sem o fio sem chicote testar a chave se pressionando ela o multiteste se aciona ou então soltando para que ela dá aquele estalinho se ela aciona porque algumas aciona fechada e algumas aciona aberta umas acionam pressionada e outras quando você solta então tem uma duas três chave nessa chave é que você vai encontrar o defeito os defeitos principais que são pode não acender a a lâmpada pode não aquecer certo e pode não girar o prato ok e pode muito mais porque essas essas chave que são importantes são interruptores que são fundamentais no microfone no microondas porque eles acionam o sistema da placa então se por exemplo essa esta aqui ó essa chave tiver danificada então primeira coisa que vai acontecer você vai perceber que ela não vai estar girando o prato certo porque sai daqui para através dessa chave que aciona o motorzinho lá para girar o prato quando você fecha a porta então é um conjunto esta chave do meio ela trabalha junto com a terceira chave que essa última de baixo agora já esta de cima você vai ter o problema se caso ela estiver danificada o que vai acontecer pode ser que quando você abra o microondas a porta ao abrir aciona o sistema e ela fica girando o prato e o seu microondas fica funcionando com a porta aberta aí na hora que você fecha aí você tenta ligar e não vai funcionar não vai funcionar mas se você abrir a porta vai funcionar sozinho tá ok então pessoal sem algumas dessas explicação que eu queria passar e espero que vocês tenham gostado talvez não seja tão importante mas para alguns sempre é útil tá ok deixa seu like se você gostou e se não é inscrito no canal se inscreva ok pessoal e até o próximo vídeo eu trago mais informações muito obrigado e até mais tchau